Atendendo um pedido da comunidade do bairro Vila Morena, a gente sabe que aquela quadra, eles usam bastante as quadras, e a da vila em especial estávamos com alguns refletores queimados e ainda da lâmpada antiga. Então nós fizemos uma força tarefa para que a gente conseguisse adquirir esses refletores de LED e fazer a troca. Conseguimos fazer com que ali a dificuldade era o acesso aos postes, por causa do alambrado, mas a gente conseguiu abrir um acesso, caminhão entrar, enfim. Então é para atender a população ali do bairro, não só do bairro Vila Morena, a gente tem outros que vão jogar lá, usar a quadra. Então a gente já fez essa primeira manutenção que é a troca dos refletores, dando sim maior qualidade de iluminação ali para aquela região. Bom, e a gente sempre é importante bater naquela famosa tecla da população ajudar a cuidar do que é nosso. Com certeza, ali a gente sabe que aquela quadra a gente está com um projeto em andamento de reforma, tem uma ampliação ali também, mas a gente sempre pede, porque a população cuide. Nós tínhamos uma lixeira, inclusive nova, que foi colocada, já foi deteriorada, e isso é patrimônio público, é recurso nosso, então nós precisamos cuidar. Então toda a população aí ajude a cuidar, a manter, e que esses refletores também. Bom, vice-prefeita, ali, esses refletores ali foram colocados, refletores de LEDs, é importante a gente mencionar também aquele projeto do governo do Estado, que distribuiu lâmpadas de LED para a sociedade, para todos os municípios aqui. Como que está aqui no município? Já conseguiu ficar 100% em LED? Como que estamos? Sim, sim, nós já, nós concluímos, era um convênio com o governo do Estado, 100% de iluminação de LED, nós concluímos, mas nós temos umas extensões de rede, e essas extensões de rede nós já estamos fazendo também com a lâmpada de LED. A Secretaria de Infraestrutura adquiriu as lâmpadas, então hoje a gente já faz a extensão e já colocando essas lâmpadas de LED. Temos vários pontos ainda a serem feitos, já falando a população, para ter um pouquinho de paciência, e a gente vai estar atendendo aí esses pontos escuros que ainda existem na nossa cidade.